Olá, de Frei Luiz, apresenta a palestra que você não assistiu. A gente precisa das colas, né? Bom dia a todos. Eu estou, assim, muito agradecida pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Estou respirando fundo para a gente começar a falar sobre o Senhor da vida. Depois de perceber dentro do meu coração, assim, a sensibilização que a gente fica, né? Ouvindo essa música, esse hino ao patrono da casa, né? Frei Luiz. Ouvindo as palavras da nossa irmã em relação ao Evangelho. Então a gente respira fundo, né? E agradece, primeiramente, a Deus. Agradece a Jesus. Agradece a espiritualidade da minha casa, o Centro Espírita Leão Deni, pelas oportunidades de trabalho que me oferece. E agradece a casa de Frei Luiz por nos receber e também nos oferecer essa oportunidade das reflexões junto a todos. Jesus nos abençoe, meus irmãos. E a gente, quando ouve falar Senhor da vida, automaticamente a gente associa ao Senhor Jesus. Até porque algumas ideologias religiosas se utilizam dessa expressão para se referir ao Mestre, para se receber a estes mãos dos nossos corações. Mas, na realidade, o que a doutrina dos Espíritos nos ensina e nos mostra é que o Senhor Jesus é o Senhor da vida, porque Ele nos salva, né? Mas nos salva em que sentido? Ele nos salva porque Ele nos oferece os ensinamentos e as orientações adequadas para tentarmos, mesmo nas nossas dificuldades, caminhar de acordo com a lei de Deus e buscar o caminho correto enquanto Espíritos imortais que nós somos. E nesse livro belíssimo da codificação que foi trazido aí no início da nossa reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos percebendo pela delicadeza, pela sutileza, pela propriedade mesmo de Kardec, que ele pontua as várias passagens do Cristo, nos mostrando, inclusive, o que? Que Jesus sempre falou para nós sobre os fundamentos espíritas, mas nós ainda estávamos assim, desligados e a gente não percebia, às vezes a gente ainda está, né? A gente ainda tenta amadurecer esse entendimento em relação aos ensinos do Senhor Jesus. Nossa irmã leu o capítulo 5, que fala das aflições, né? Mas logo no início do Evangelho, no capítulo 1, a gente percebe Kardec buscando fazer com que a gente raciocine em torno do ensinamento do Cristo, onde Kardec intitulou o capítulo Não vim destruir a lei, e a gente percebe ali no decorrer do capítulo, naturalmente sendo trazido a ideia de Deus, princípio básico da nossa doutrina, né? Jesus coloca lá, não vim destruir a lei, nem os profetas, vim cumpri-las. Aí lá no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, né? Está falando para a gente o que? Olha, tem algo mais aí, somos imortais, existe um mundo espiritual. Aí no capítulo 3 do nosso Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai. Olha, outros mundos, pluralidades dos mundos, ideias de Deus, mortalidade da alma, pluralidade dos mundos. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, pluralidade das existências, reencarnação, como muito bem a nossa companheira lembrou logo no início da nossa reunião, nas suas reflexões a respeito do capítulo 5. E vou abrir um parênteses aqui para trazer uma fala de uma querida nossa, lá da nossa casa, a nossa Bianca, que ela colocou, ainda bem que Deus não é igual a gente, né? Quando a gente erra, vira para o filho e diz, ó, primeira vez, tudo bem. A segunda, tudo bem. Na terceira, ó, Deus não. Deus diz para a gente, quantas vezes forem necessárias, a gente pode voltar para tentar fazer melhor, né? E se não der para ser nesse mundo, existem outras moradas. E capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. É Jesus dizendo, não acrediteis em todos os espíritos. Comunicabilidade. Então, Jesus sempre trouxe para nós, nos seus ensinos, esses fundamentos que a gente vê que são base da doutrina dos espíritos. Mas nós, ainda, temos a dificuldade, como tínhamos, de compreender muitas coisas. Mas a gente está no esforço para isso, a gente está junto aqui na manhã de hoje. E para falar de Jesus, não é tão fácil assim. Então, a gente tem que pedir ajuda, quem sabe mais do que a gente, né? A gente tem que fazer mão, tem que se utilizar do pensamento desses espíritos superiores a nós. E eu vou pedir licença a vocês para utilizar uma mensagem de um dos diretores espirituais da nossa casa, chamado Baltazar, Baltazar, que sempre trouxe muitas orientações para nós, antigamente, na figura do nosso saudoso altivo, fundador da nossa casa. E atualmente, com outros médios, continua trazendo orientações para a nossa casa. E, num livro, que eu agora, no momento, não estou com ele, mas se chama Pela Graça Infinita de Deus, volume único, onde foram trazidas várias mensagens que estavam em três volumes e outras novas que foram reveladas, tem essa mensagem que foi intitulada O Senhor da Vida. E o Espírito Baltazar, para nos auxiliar a raciocinar em termos do Senhor Jesus, ele faz uma menção a uma citação do Evangelho, né? Uma citação do Evangelho, que está lá no capítulo 9, no item 8. É uma mensagem de Lázaro, capítulo 9 é o Bem-aventurados, mansos e pacíficos. É uma mensagem do Espírito Lázaro, intitulada Obediência e Resignação. E é colocada, assim, por Lázaro, para nós, no corpo dessa mensagem. Jesus, encarnação de virtudes que a antiguidade materialista desprezava, veio no momento em que a sociedade naufragava nos desmandos da corrupção. Acho que tem alguma coisa, hoje em dia, que é um pouquinho parecido, né? Sem a gente fazer nenhum julgamento, que a gente não está aqui para julgar. Mas é para demonstrar o quanto nós ainda precisamos caminhar, o quanto nós ainda precisamos aprender, o quanto nós ainda precisamos dos ensinamentos do Senhor Jesus, para clarear o nosso entendimento, para clarear a nossa mente, para clarear o nosso sentimento. E assim, vocês me permitam, continua o benfeitor Baltazar, da nossa casa, em relação a Jesus, para nos ajudar a compreender um pouco melhor a figura do Cristo. Ele nos diz assim, nessa página, o consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, é o resultado da ação de um ser de bondade, amor e de muita virilidade. Virilidade no sentido de quê, meus irmãos? Virilidade no sentido de potência, de coragem, né? E eu costumo brincar, me perdoem a minha simplicidade, que para lidar conosco, tem que ter coragem mesmo, né? Tem que ser enérgico mesmo, os próprios espíritos nos revelam. Estamos reencarnados no planeta, porque ainda somos rebeldes à lei de Deus. Estamos todos no mesmo barco, me permitam a simplicidade do falar, né? Todos nós, estamos aí alguns, já tem algumas conquistas, e Deus é tão misericordioso, que permite que esses bondosos espíritos, que sabem um pouco mais que nós, venham até nós para nos auxiliar, haja visto o patrono de nossas casas, nosso respeitável Frei Luiz, nosso amado Leão Denir, nosso querido Bezerra de Menezes, Eurípides, Barçanovo, como tantos outros, para fazer com que a gente perceba, olha, o caminho não é bem esse não, a gente tem que estar atento a outras questões, né? E o Espírito Baltazar, nosso diretor espiritual, continua dizendo nessa mensagem, homem, homem enérgico, diligente, ou seja, zeloso, dedicado, e sempre a testa, sempre à frente, de acontecimentos maiores. E é com muita felicidade, que a gente percebe, que a orientação desse nosso dirigente espiritual, está corroborando, com aquilo que a gente vê, na literatura espírita. Temos aí a mensagem do Espírito Emmanuel, trazida no seu livro, Emmanuel, na psicografia do Chico, que é até uma fala que o Chico usa, quando ele gosta, ainda, né? Porque está no plano espiritual, se referindo ao Senhor Jesus. E nesse livro, intitulado Emmanuel, Chico coloca num capítulo chamado Jesus, aquilo que Emmanuel pontua, Jesus, manifestação do amor de Deus, a personificação, da sua bondade infinita, quer dizer, personificou a bondade infinita de Deus, né? Temos ainda a contribuição do Espírito Amélia Rodrigues, no livro, Trigos de Deus, psicografia do nosso Divaldo. O que que Amélia Rodrigues coloca para nós, na mensagem intitulada, Paciência de Jesus? Jesus, sua paciência, é um convite, sem palavras, para nós, sofredores, que queremos crescer, e para crescermos, e que vivamos, a sua mensagem, de amor. Ou seja, todos esses Espíritos bondosos, superiores a nós, nos mostrando, né? Que o Senhor Jesus, é um amigo dos nossos corações, e que está sempre aqui conosco, né? Então, a gente voltando aí, a essa reflexão do Espírito Baltazar, que ele titula relacionado, a essa colocação do Evangelho. A gente vai percebendo, que ainda hoje em dia, existem muitas criaturas, que dentro da nossa sociedade, que ainda tem desprezo, em relação aos ensinamentos do Cristo. Aqui tem uma que vos fala, as primeiras orelhas, não são as nossas? A gente agora, vindo para cá, eu estava conversando com a Liana, nossa, ainda bem que era o marido, que estava dirigindo, porque no trânsito, eu fico extremamente irritada, quando eu sou cortada, de forma equivocada. Então, a gente ainda precisa se trabalhar em muitas questões, mas mesmo assim, a gente está caminhando. Se a gente for comparar a época do Cristo, existem legislações, que já são trazidas, para que possam, cada vez mais, nos chamar a atenção, para amar ao próximo, como a si mesmo, para fazer para o outro, aquilo que a gente gostaria, que fizesse para a gente mesmo. Está aí o estatuto do idoso, a lei, o estatuto da criança e do adolescente, a lei que protege os animais, os seres vivos. Então, a gente é complicado, mas a gente está caminhando. E o Senhor Jesus procurou, e procura até hoje, nos sustentar, nos sensibilizar, para as questões morais e espirituais, como nós mesmos vimos aqui, no início do nosso raciocínio. Ele vai sempre trazendo conforto, o amparo, e é chamado de mestre, senhor da vida, não é do nada. Nós ouvimos dizer, que o Senhor Jesus, é o governador do nosso planeta. Nós temos essa informação, no livro A Caminho da Luz, Psicografia do Chico, por Emmanuel, capítulo 1, Gênese Planetária. Jesus faz parte, de uma comunidade, de espíritos puros, eleitos por Deus, para dirigir, toda a coletividade, de planetas, habitados, de um sistema solar. E mais adiante, no mesmo livro, no capítulo 12, a vinda do Cristo, a vinda de Jesus, o capítulo. Jesus é o construtor, e o governador, do nosso planeta. E a gente tem, lá no livro dos espíritos, duas questões, quando fala lá, da escala espírita, que mostra para a gente, as características, desses espíritos puros. São os mensageiros, de Deus. são aqueles, que já tem, toda a predominância, não tem predominância, das questões materiais. O que predomina neles, é as questões, espirituais. São aqueles, que já passaram, por todas, por todas as coisas, necessárias, para chegarem, a máxima perfeição possível, porque perfeito, só Deus, mas chegaram lá. E nos é revelado, pelos espíritos, a gente também, vai chegar lá. Todos fomos criados, simples e ignorantes, com potencialidades, a serem desenvolvidas, com habilidades, a serem trabalhadas, que vai depender de nós, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Jesus está aí, para nos apoiar, nos lembrando, dos ensinamentos, nos lembrando, das orientações, que nos auxiliam, a caminhar, mais próximo, da lei de Deus. Com que finalidade, meus irmãos? Adoro falar isso, para a gente ser feliz. mas a felicidade, mesmo inalterável, não essa felicidade relativa, que nós ainda, conhecemos, num planeta, como o nosso. E essas colocações, que Emmanuel vem trazendo, a gente vê, que ele está reforçando, questões, que foram trazidas, lá na época de Kardec, já. A gente gosta muito, das pesquisas, que a gente pode buscar, na revista Espírita. tem uma revista Espírita, de abril de 1860, para quem não sabe, Kardec pegou, e organizou, vários artigos, que ele recebia, várias mensagens, então, como não colocou, aquilo tudo, no Pentateuco, na codificação, o que ele fez? Ele foi organizando, em vários, é livros, então, criou-se, uma revista de estudos, que é a revista, nós chamamos de revista Espírita, e essa revista, de 1860, de lançamento de 1860, do mês de abril, ela tem um artigo, chamado, Formação da Terra, e nesse artigo, Kardec vem ali, conversando conosco, vem trazendo para nós, pelas suas conclusões, trazendo, que Espíritos adiantados, constroem, e protegem, mundos e povos, na mesma, perdão, na mesma não, numa outra revista, de um outro ano, que já é de 1868, no mês de setembro, foi lançado também, um outro artigo, chamado, Alma da Terra, e esse artigo, é muito interessante, que traz ali, Kardec, entrevistando, um espírito guia, e ele vai perguntando lá, para esse guia espiritual, se os espíritos, que tem conquista, né, se aqueles espíritos, mais elevados, os puros, eles podem ser responsáveis, pela elaboração, de mundos, se eles podem, dar apoio, àquele mundo, que eles construírem, se eles podem, responder, às dúvidas, daqueles que perguntarem, sobre aquele mundo, né, se eles têm, condição para isso, e o espírito, e o espírito, diz assim, tem, se fosse hoje em dia, a gente ia dizer, só tem, né, o que o jovem diria, então eles dizem, não, tem sim, e quem construiu o mundo, também tem, e isso, corrobora, com o que a gente vê, aí, na literatura espírita, Emmanuel, André Luiz, né, nos domínios da mediunidade, um estrutural, falando lá, para a gente, que Jesus, é o governador, do nosso planeta, então a gente vê, esses espíritos, resgatarem, aquilo, que os espíritos, do Senhor, como está no prefácio, do Evangelho, segundo o Espiritismo, pelas ordens do céu, ecoam em toda parte, e trazem para nós, os ensinamentos, e as revelações, as coisas, não são tiradas, da cabeça de ninguém, não, foram os espíritos, que nos revelaram, espíritos superiores, a nós, né, então, a gente vê aí, que, para ser diretor, de um planeta, para ser construtor, de um planeta, para fazer, parte de uma comunidade, dessa, me perdoem a simplicidade, não, é qualquer um, né, a gente ainda vai chegar lá, não sei quando, estamos no esforço, mas a gente chega, a lei é de progresso, né, então, a gente observa, que essas posturas, do Senhor Jesus, me perdoem, eu estou olhando aqui, só por causa do horário, para não ser indisciplinado, essas posturas, do Senhor Jesus, os seus ensinos, como por exemplo, né, as passagens, que é uma passagem, que eu gosto muito, da mulher adúltera, é, nos demonstra, o seu amparo, sempre, a sua postura correta, equilibrada, pacífica, a mulher adúltera, aquela época, tendo dentro da legislação, o apedrejamento, né, ou não perguntam lá, para o Senhor Jesus, com uma certa malícia, esperando qual seria, a sua reação, afinal de contas, ele era judeu, né, ah, o que a gente faz, está certo, está errado, era essa, queriam que Jesus, é como se a gente dissesse, hoje em dia, assim, uma pegadinha, e o que que o Cristo diz, calmamente, alguns historiadores, contam que ele estava lá, rabiscando na areia, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, e alguns, continuam contando, sobre essa passagem, que os mais antigos, foram os primeiros, a irem se afastando, por quê? porque está mais, está mais tempo no planeta, pode ter se complicado mais, né, mas, Jesus ali, nos dá um exemplo, de caridade da compreensão, né, nos dá um exemplo, de tolerância, sem ter conivente, porque ele depois, vira para a mulher, e diz, vai, não peques mais, porque a tolerância, não é sinônimo, de conivência, tolerância, tolerância é sinônimo, de respeito, de compreensão, de entendimento, mas, cabe a nós, demonstrar, qual é o caminho, correto, para que a criatura, faça a sua escolha, ela saiba, que ela tem, uma outra opção, né, então, a gente vê aí, essa postura equilibrada, essa postura de amparo, de conforto, né, do Senhor Jesus, nos ensinando, a termos, é, a termos, essa, esse comportamento, de amar ao próximo, como a si mesmo, né, consequentemente, amando a Deus, sobre todas as coisas, porque para amar a Deus, eu preciso amar a sua criação, né, é a minha demonstração, de amor a Deus, amar a sua criação, então, em Jesus, a gente vai identificando, esse sentimento, de pacificação, e amor ao trabalho, de educação, né, a gente observa, que Jesus, não se cansa, de tentar, auxiliar, orientar, e ensinar, através das parábolas, aquele, aquela maneira, muito simples, e singela, de pegar os hábitos, que as criaturas tinham, no seu dia a dia, e dali, trazer ensinamentos, para aquelas criaturas, como se fossem, histórias contadas, porque o Cristo, sabia, que ainda, éramos crianças, espirituais, e que de certa forma, não se entenderia, muitas questões, dizer, que o reino, não é deste mundo, será que se entenderia, olha, é esse mortal, existe um mundo primitivo, que é o mundo espiritual, está aí, na sua consciência, você, é que prefere, esquecer dessa forma, e está só ligado, às questões da matéria, mas esse mundo, ele existe, há muitas moradas, na casa do pai, se no século XIX, as criaturas, para falarem dos planetas, entenderem, se a terra era redonda, será quadrada, já queriam criar complicação, imagina, na época do Cristo, dizer que tinha outros planetas, outros sóis, outras estrelas, né, e a ciência, vai trazendo aí, as suas descobertas, então, o Cristo, sempre teve esse amor, ao trabalho, da educação, né, de educar-nos, de nos ajudar, a viver melhor, enquanto espíritos imortais, por isso, é o nosso irmão, em humanidade, né, por isso, é aquele irmão, mais velho, que a gente sabe, que pode pedir ajuda, e que se ele não puder, estar pessoalmente, terá seus representantes, como nós o sabemos, né, tantos guias, anônimos, e que sabemos o nome, tantos espíritos, bondosos, anônimos, e que sabemos o nome, que estão aqui, dispostos, a investir em nós, dispostos, a nos auxiliar, o entendimento, das leis de Deus, dispostos, a nos oferecer, a oportunidade, do trabalho, no bem, que tanto o Senhor Jesus, nos ofereceu, como exemplo, porque o bem, é que vai nos auxiliar, fazer o bem, é que vai nos auxiliar, a entender melhor, o nosso próximo, a entender melhor, esse amor de Deus, junto a nós, a caminhar, cada vez mais, para essa felicidade, inalterável, né, então, os ensinamentos do Cristo, nunca foram ultrapassados, sempre foram, de grande valia, que a gente percebe, que até hoje, eles estão aí, até hoje, e não tem, como questioná-los, e assim, Kardec, organizou, o Evangelho, segundo o Espiritismo, pontuando, na sua parte, introdutória, que ali, naquele livro, trazia o que? Algo que estava, relacionado, às questões, morais, e a moral, é de quem? É do Senhor Jesus, e contra essa, ninguém pode, argumentar, podem não querer, acreditar nos outros mundos, podem não querer, acreditar, na comunicabilidade, dos espíritos, podem não querer, acreditar, que somos imortais, mas, os ensinamentos, morais, do Senhor Jesus, são, incontestáveis, incontestáveis, e aí, nós não podíamos, deixar de trazer, a contribuição, do patrono, de nossa casa, no livro, Cristianismo, Espiritismo, esse eu consegui trazer, né, está até, de carinha nova, aqui, é, um livro, do nosso patrono, um livro, em que, Leão Deni, busca, refletir, a conduta, do ser humano, em relação, aos ensinamentos, do Senhor Jesus, mas, sinalizando, ele sinaliza, para a gente, que muitos, desses ensinamentos, do Cristo, eles foram, deturpados, então, Deni, vem trazendo, essas reflexões, nesse livro, nessa obra, e ele, pontua, que muitos, foram, deturpados, por quê? Que na realidade, nós, ainda, espíritos, imperfeitos, mas, perfectíveis, não é verdade? Ainda, estamos, muito, envolvidos, com a questão, do nosso, interesse, pessoal, e aí, é o que Deni, traz, nessa, nessa literatura, nessa obra, né, muitos, ensinamentos, foram, deturpados, porque foram, sendo, conduzidos, de acordo, com o interesse, pessoal, de cada grupo, de cada época, a gente, não está aqui, para julgar, ninguém, quem somos, nós, né, nosso telhado, é de vidro, a nossa irmã, falando no início, aí, do nosso, das nossas reflexões, que nós, não devemos julgar, e não devemos, mesmo, se os bons espíritos, os superiores, não nos julgam, graças a Deus, para estarem, ali, junto conosco, nós, que nos apoiando, quem somos nós, para falar do outro, da sua conduta, mas, estamos aqui, analisando, uma situação, que aconteceu, e demonstrando, na visão espírita, a possibilidade, de determinados, ensinamentos, do Cristo, serem entendidos, de forma equivocada, porque, no nosso ver, a nosso ver, na visão, espírita, espírita, né, esses ensinamentos, foram trazidos, dentro, de um interesse pessoal, de acordo, com aquela época, de acordo, com aquele grupo, que estava ali, né, nesse mesmo livro, nosso patrono, Leão Deni, tem no capítulo 6, que ele intitulou, alteração do cristianismo, os dogmas, ele pontua, justamente, essas colocações, que a gente está fazendo, aqui na manhã de hoje, em relação, a postura, do Senhor Jesus, em relação, aos ensinamentos, que o Cristo, nos trouxe, em relação, a ele ser, um espírito, em condições, de construir, e conduzir, o nosso planeta, né, ele pontua, para nós, aí, o livro, é de 1898, até o anterior, a Caminho da Luz, que é de 1929, né, então a gente vê, os espíritos, depois vieram, com a literatura, que Chico vem trazendo, só corroborando, e reforçando, tudo aquilo, que já foi dito, lá atrás, anteriormente, já lá, a época de Kardec, com Leão Deni, então ele coloca, lá para nós, né, que, Senhor Jesus, é o governador, espiritual, do nosso planeta, que ele é, um missionário, maior, né, ele vem, nos lembrando, que ele ainda, ainda, gente, preside, os destinos, do globo, que viveu, que amou, e que sofreu, né, que ele veio, conduzir, o nosso planeta, com o seu exemplo, no caminho do bem, então é muito interessante, porque, com todo respeito, tira Jesus da cruz, né, e aí, vocês me permitam, a minha simplicidade, em trazer, uma experiência, minha, né, e, um entendimento, meu, em relação, a essa questão, quando eu comecei, a frequentar, a doutrina espírita, não vou dizer, que não tive o privilégio, de nascer em berço espírita, que isso seria equivocado, vamos dizer, não estava no planejamento, reencarnatório, devido as minhas necessidades, enquanto espírito imortal, nascer em berço espírita, né, mas quando eu conheci, a doutrina espírita, e interessante, que eu passava, via assim, a figura, do doutor Bezerra de Menezes, passava de ônibus, vindo do trabalho, da escola, e eu via a figura, do doutor Bezerra de Menezes, num local, que a gente passava, de condução, e eu dizia assim, meu Deus do céu, acha a cara desse velhinho, tão bem, parece ser tão bonzinho, né, esse lugar aí, deve ser um lugar bom, né, então olha só, a gente enquanto espírito, já vem trazendo, noções das coisas, mas a gente custa acordar, as questões mediúnicas, cheguei lá no Leão Deni, dá para tirar esse negócio, de mediunidade, a gente quer tirar, a coitadinha da mediunidade, esquece que é um recurso, abençoado de Deus, para o nosso progresso, e hoje meus irmãos, agradeço a Deus, essa oportunidade, que é escolha nossa, e nos é oferecida, como oportunidade, da gente, desenvolver o nosso raciocínio, estar atento, às questões do mundo espiritual, é uma benção de Deus, nas nossas vidas, né, então que a gente tem que valorizar, né, e, fui para a aula inaugural, começaram-se os cursos, lá fui eu, contrariado, vocês pensam que eu ia felizinha? Marida que conta a história, né, eu chegava lá, mas o filho tinha um problema, na garganta, ficou no tratamento espiritual, na casa, querido seu altivo, como a gente colocou aqui, o fundador que está no plano espiritual, ele dizia assim, tempo indeterminado, aí o tempo indeterminado, não era para o filho não, era para a gente aqui, poder acordar, né, então é, conforme eu fui me envolvendo nos cursos, uma aula eu nunca esqueci, que foi trazida uma mensagem, desse dirigente espiritual, que eu trouxe aqui, a mensagem na manhã de hoje, para refletir junto com vocês, Baltazar, né, diretor espiritual da nossa casa, responsável pela parte doutrinária, pelos cursos da casa, pelas palestras, pela divulgação, junto com outros espíritos, é claro, e aí foi dito, nessa mensagem dele, né, que o Senhor Jesus, ele não está lá tão longe de nós, não está lá mais na cruz, que ele está perto de nós, e particularmente, eu, muito assim, o Senhor Jesus, muito querido ao meu coração, pela própria formação religiosa, que a gente teve anterior mês, né, quando eu ouvi aquilo, eu disse assim, meu Deus, o Senhor Jesus, é alguém que pode estar próximo de nós, quando a gente ouve Chico, comentar que no mês de dezembro, existe a possibilidade, dele se aproximar do planeta, isso assim, enche os nossos corações, de muita alegria, então aquilo me cativou muito, e aí eu quis entender que conhecimento era aquele, que negócio era aquele de meio de unidade, que tal evangelho segundo o espiritismo era aquele, que tal livro dos médiuns era aquele, aquele livro dos espíritos, eu quis entender aquelas coisas, porque aquele conhecimento me libertava de ideias que nós trazemos cristalizadas nos nossos corações, nos liberta de ideias que só faz com que a gente fique cada vez mais preso a questões, né, que não vão nos ajudar em nada, achar que a gente tem um castigo eterno, costumo brincar e dizer, nossa, pensar que a gente vai arder eternamente no mármore do inferno, não, não, a cada um segundo suas obras, né, e a gente pode voltar para ajustar, pode voltar para consertar, mas, não é por isso que a gente vai se acomodar, né, mães, não é por isso que a gente vai dizer assim, ah, não, depois eu faço, ah, e domingo de manhã, fazer uma tarefa, ah, hoje não, né, e tem que trabalhar como, ah, e tem que ir para o curso, ah, a gente só está perdendo as oportunidades, eu também costumo brincar que a oportunidade atrás, ó, tem cabelo não, ela passa, se a gente não segurar antes, a gente não pega mais, perde, né, então, é, nós vamos percebendo aí, que o espiritismo, é algo que foi oferecido por Deus, para o nosso crescimento espiritual, para nos auxiliar a entender, cada vez mais, os ensinamentos do Senhor Jesus, que como irmão mais velho e construtor e governador do nosso planeta, quer que a gente caminhe, quer que a gente cresça, quer que a gente atinja ao propósito para o qual nós fomos criados por Deus, para chegarmos à máxima perfeição possível, ajudá-lo a criar planetas, eu não me atrevo a dizer construtores de planetas, porque até seremos, né, até seremos, a doutrina dos espíritos, por uma fé raciocinada, não faz chegar a essa conclusão, mas, acho que colaborar, talvez a gente consiga, né, nós aqui, então a gente vê, né, a importância, da doutrina dos espíritos, nos mostrar, o Senhor Jesus, que teve homem encarnado aqui no planeta Terra, veio para nos mostrar, a bondade e o amor de Deus junto a nós, para nos mostrar, que nós não estamos abandonados, não estávamos e não estamos, que apesar de todos os desafios, que possam existir, na nossa caminhada atual, nós ainda estamos, na melhor fase, que é como os espíritos, nos colocam lá no evangelho, olha como a gente era, há 100 anos atrás, olha as possibilidades, de conhecimento, que nos são oferecidas atualmente, antigamente as casas espíritas, precisavam, avisar, que ia ter reunião, que ia ter estudo, hoje a gente vai, para onde a gente quer, a gente tem uma lei, que nos resguarda, muitos não a respeito, mas a gente tem uma lei, que nos resguarda, a optar, por aquela filosofia religiosa, que a gente quiser, então a gente precisa, estar atento a isso, e valorizar a oportunidade, de estarmos, mesmo, que num bairrozinho complicado, num município esquisitinho, numa cidadezinha, tumultuada, né, num estado difícil, num país esquisito, mas é o nosso Brasil, é a nossa pátria do evangelho, como os espíritos nos revelam, é a nossa oportunidade, de crescimento espiritual, que nos foi oferecida aqui, nesse país, nessa cidade, nessa localidade, com os recursos imensos, que Deus nos oferece, a família, na qual nós estamos, a casa espírita, que a gente tem a oportunidade, de estar presente, a profissão, que alguns de nós, pode abraçar, ou não, porque, não ter profissão, estar no lar, também é ter profissão, a gente não para, em nenhum momento, não é verdade? Então, são recursos, que Deus nos oferece, para o nosso crescimento, intelectual, e para o nosso crescimento, consequentemente, moral, e a gente não pode, deixar passar, muitos de nós, podemos ser, na visão espírita, espíritos imortais, que vieram, de outras nacionalidades, e reencarnamos, nessa pátria abençoada, com as suas complicações, com seu jeitinho, diferente, mas que nos abriga, e que nos ofereceu, a oportunidade, de ter uma casa, como esta, como a nossa, e tantas outras, casas sérias, casas zelosas, dedicadas, em caminhar, de acordo, com os ensinamentos, do Cristo, cumprindo, as diretrizes, espirituais, de sua casa, para, glorificar, desta forma, porque desta forma, nós estamos, glorificando, o Senhor Jesus, e consequentemente, valorizando, a oportunidade, que Deus nos dá, abenço, nos percebendo, abençoados, por Deus, então, meus irmãos, como os espíritos, nos colocam, né, Jesus, Jesus, providencia, recursos, para que a gente, consiga se libertar, das inquietações, para que a gente, consiga se libertar, do mal, para que a gente, consiga se libertar, do erro, e para que isso, não se propague, e falando de erro, me permitam, também, trazer uma fala, de um dos dirigentes, espirituais, espirituais, da nossa casa, com todo respeito, a Frei Luís, que já deve ter trazido aqui, tantas mensagens, de ânimo, e de, esperança, para o coração, de vocês, nosso querido, doutor Erma, ele coloca para nós, só erra quem faz, quem não se aventura em fazer, fica acomodado, não é, então, não é que a gente, já vá fazendo, contando com o erro, mas quando acontecer, o erro, que a gente, não paralise na culpa, como a nossa, como o espírito, Joana de Angeles, coloca para a gente, mas que a gente, respire fundo, né, levanta, e dá a volta por cima, dá a volta por cima, e olha e diz, dessa vez não deu certo, vou tentar fazer melhor, porque nessa que a gente, tenta fazer melhor, né, a gente está, valorizando, todos os ensinamentos, que o Cristo, nos ofereceu, que a gente está buscando, dentro da nossa, pequenez, dentro dos nossos, tropeços, dentro das nossas, rebeldias, né, tentar consertar, de alguma forma, não, dessa vez eu não consegui, mas na outra vai, não vou nem esperar, a próxima reencarnação, vou tentar nessa, né, por isso que a doutrina, dos espíritos, através dos ensinamentos, do Cristo, sempre nos oferece, a renovação, do nosso ânimo, sempre nos oferece, a renovação, das nossas ideias, sempre nos oferece, a oportunidade, de fazermos, o melhor que pudermos, dentro do nosso alcance, na nossa reencarnação, e valorizar, o investimento, que tantos queridos, que estão no mundo espiritual, fizeram em nós, vai lá, Hortência, reencarna, você vai ter, tantos estudos, para poder repensar, em coisas, que você pode consertar, tantas oportunidades, de entendimento, te serão oferecidas, ah, você vai ter, aquela professora, bondosa, que vai compreender, que você é tímida, e vai te ajudar, mas eu era tímida, gente, olha só, que a doutrina, não faz pela gente, você vai ter, aquele companheiro, que vai te dar, o apoio, enquanto família, enquanto esposo, dentro das questões, mediúnicas, quando você ainda, não entendê-las, e precisar, de alguém, que respeite, e entenda, aqueles teus momentos, de desequilíbrio, você vai encontrar, alguém, dentro da casa espírita, que vai estender a mão, quando você chega, e aperta a tua mão, e te dá sustentação, não só na nossa casa, mas em casas, que a gente visita, e daquilo, a gente já sente, a vibração, dos benfeitores, do lugar, e é como se a gente, tomasse um banho, e revigorasse, então meus irmãos, para a gente, ser aí, disciplinado, e estar cumprindo, o nosso horário, que como nos dizia, Emmanuel para Chico, disciplina, 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 e aí, se a gente foge, sabendo, do caminho a ser conduzido, a gente, não está, de postura adequada, que na manhã, de hoje, nós possamos levar, dentro dos nossos corações, a esperança, o ânimo, a vontade, a vontade, de aprender, a vontade, de nos renovarmos, a vontade, de caminhar, a vontade, de conseguir, aceitar, aquilo, que a gente, não tem como, modificar, mas se encher, de ânimo, e mudar, o que a gente pode, e acima de tudo, meus irmãos, a vontade, de cada vez mais, valorizar, a vida, valorizar, os ensinos, do Senhor Jesus, valorizar, a oportunidade, que estamos tendo, de crescimento, espiritual, na nossa caminhada, que Jesus, nos abençoe, a minha gratidão, pela paciência, de vocês, em me ouvirem, todos vocês, a minha gratidão, a essa espiritualidade, bondosa, dessa casa, e a todos, os espíritos, bondosos, que sempre, nos sustentam, muita paz a todos, irmãos, obrigado. A Rádio Rio de Janeiro, agora está na palma, da sua mão, baixe gratuitamente, o aplicativo da Rádio, Rádio Rio de Janeiro, na Play Store, ou App Store, no seu celular, e busque, Rádio Rio de Janeiro, oficial, e você, pode ver, e ouvir, a emissora da Fraternidade, saber, detalhes, da programação, da rádio, se inscrever, no Clube da Fraternidade, e ainda, ficar por dentro, das novidades, da sua rádio, Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, Há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais, perto de você.